Se você acha que tá ruim pra você, imagine pra mim. Ontem eu cheguei em casa, assim, às 9 horas da noite, o serviço que terminou mais tarde. Aí eu falei, ó, é final de semana, vou tomar um banho de vencedor, deitar e contar umas piadas pra mulher pra ela sorrir, depois é quando sorrir se anima, né? Quando eu contei a primeira piada pra mulher, ao invés dela sorrir, sorri um cara debaixo da cama. Diz que não se segurou, achou uma piada engraçada. Oh, peço numa situação difícil, eu disse o que é que eu sei que tava passando aí. Mas se crente, ela disse, não era nada não, fi, era só o menino que tá vizinho que veio pra mim espremer as espinhas dele. Eu disse, o que é que tu tava querendo espremer as espinhas dele? Eu disse, mas depois esconder o olho de parte da cama, mas se crente. Eu tinha que dizer, meu irmão, as coisas é difícil. Se você acha que tá ruim pra você, imagine pra mim. Ontem eu cheguei em casa, assim, às nove horas da noite.